Música Ministra da Saúde Odete Maria Freitas Bello Hatoli Hirekne a fim participa no aniversário da Organização Saúde Mundial Nian Badalahitonulu Recin Lima e a sala multiusos Bebora Dili. E a oportunidade Odete Maria Freitas Bello Hateten, a Organização Saúde Mundial, em existência, consegue o apoio do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde e da área de prioridade de Nebe, precisa a total atenção séria. A Organização Mundial da Saúde apoia o Ministério da Saúde e apoia programas de Nebe Maquia. Então, lá, eu tenho plano estratégico de Nebe Maquia, plano de Tindam-Sanulo, depois temos plano de Tindam-Lima e baseia para o plano de Tindam-Lima. E aí, eu tenho plano de Tindam-Lima e baseia para o plano de Tindam-Lima. Então, pronto, eu tenho programas de boa atenção em Tindam-Lima e atividades de Tindam-Lima, que é o exemplo de Tindam-Lima, por exemplo, de Tindam-Lima e baseia para a Saúde Materna e Infantil. Então, eu tenho que fazer parte do Ministério da Saúde de Nebe, e então, a atenção vai aí, cuidar, ante Natal quer, né, para cuidar, visita para Inan-Sanulo. Então, o Inan-Sanulo, a gente vai fazer uma visita, mas, então, é uma, mas, então, aí há problema com o assunto de Nebe Maquia. Por exemplo, quando a gente está com a Saúde de Nebe Maquia, ou Inan-Sanulo, como é a visita, primeiro, você tem que retornar a saída dele. Por exemplo, você tem que retornar o teste, porque quando a gente está com a Saúde de Nebe Maquia tem que retornar a Saúde de Nebe Maquia, por exemplo, ou relacionar a Saúde de Nebe Maquia ou o procedimento de Saúde de Nebe Maquia, então, quando a gente está com a falta, a gente está com a Organização Mundial da Saúde, para que a gente tenha apoio para a Saúde. Enquanto representante da Organização Mundial da Saúde Timor-Leste, agradece ao Ministério do Saúde, também o serviço que a gente tem que fazer com o parceiro de Saúde, e a gente tem que retornar a Saúde de Nebe Maquia, responde a Saúde de Nebe Maquia. Minha feliz apreciação e gratidão a todos vocês, por nos juntar hoje em celebrar a saúde do 75º ano da Saúde de Nebe Maquia e e apoiar nosso compromisso para a saúde para todos. Vamos reunir com o objetivo e ser dirigidos por atingir a saúde universal, a saúde e a saúde para todos. e garantir que todas as pessoas tenham uma boa saúde para uma vida fortalecida em uma paz, prosperidade e sustentável. Nós estamos nisso juntos. Nós somos uma família. Nós somos uma família.